O bolo que está bombando no Instagram, muita gente compartilhando, querendo fazer, querendo provar e é por isso que no vídeo de hoje eu fiz a minha versão. A decoração, a parte de fora dele até pode ser uma decoração mais tradicional com raspinhas de chocolate mas o ouro, eu te garanto, está na parte de dentro. Um bolo super chocolatudo, muito molhadinho e mega suculento. Hoje você vai aprender um bolo trufado de Kinder Bueno. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também estará disponível aqui embaixo na descrição. Então para isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Aqui na primeira etapa eu vou fazer a ganache que vai servir como cobertura e decoração do meu bolo. E apesar de ser para cobertura do bolo, eu não vou usar cobertura fracionada. Eu estou usando chocolate mesmo, chocolate branco. Aqui ele está nesses pedaços meio irregulares porque eu já havia derretido ele e moldado num outro formato e aí eu desmanchei e vou usar para a ganache. Tenho aqui 400 gramas de chocolate e vou acrescentar 150 gramas de creme de leite e aqui eu estou usando o de caixinha mesmo convencional de 17% de gordura. Se você encontrar um que tenha 20%, sempre terá um melhor resultado. Mas como ultimamente está bem difícil de encontrar, eu me adapto com esse de 17% mesmo. E se tratando de ganaches, tem que ter uma quantidade, um peso bem certinho, tá? Tem que trabalhar com balança para isso. Aqui eu não conseguiria passar para vocês essa medida de chocolate ou creme de leite em xícaras ou colheres porque certamente daria um resultado diferente. Precisa trabalhar com pesos exatos. E o chocolate branco, como ele é um chocolate que é um pouco mais saturado em açúcar, em gordura, eu sempre prefiro fazer a ganache já levando no micro-ondas o creme de leite e o chocolate. Quando é um chocolate preto, eu até faço ao contrário, derreto o chocolate e depois acrescento o creme de leite. Mas o branco, especialmente o branco, eu já prefiro levar os dois juntos no micro-ondas. Vou começar ali de 30 em 30 segundos, fazendo esses tempos e nos intervalos eu vou sempre mexendo. O chocolate branco, por ser mais gorduroso, ele sempre derrete mais rápido do que o chocolate preto. Então toma cuidado para ele não queimar lá no micro-ondas, passando o tempo mais do que o necessário, tá? Todos os meus ganaches, sendo para cobertura, decoração de bolo ou recheio, eu sempre finalizo eles no mixer. Então eu nem precisaria ficar derretendo ele, né, de tantos tempinhos de 30 segundos, até que todos os pedacinhos estivessem completamente dissolvidos, porque eu finalizo no mixer e o mixer dissolve tudo porque ele acaba batendo. Mas para quem não tem o mixer, né, que for utilizar somente espátula, então precisa fazer todos os tempos até que tudo esteja derretido e dissolvido. Ganache pronto, homogêneo, só que agora ele está bem cremoso, muito molinho, eu não poderia utilizá-lo na cobertura do bolo. Ele precisa agora de um descanso aqui em temperatura ambiente mesmo. Vou colocar o plástico em contato com o ganache, que apesar de ser um creme, né, um recheio que não é cozido, ele também forma película aqui na superfície se ele ficar exposto ou até mesmo se ele ficar com a tampa do próprio recipiente. Ele forma uma película mais sequinha, uma casquinha por cima, que depois quando a gente mexe com a colher, acaba formando um monte de gruminho na ganache, que aí não fica legal na hora de colocar no bolo. Agora eu vou preparar o ganache para o recheio. Aqui eu tenho chocolate ao leite, precisa ser chocolate e não a cobertura fracionada, tá? Poderia ser o blend também, que fica bom e muito gostoso. Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate e 120 gramas de creme de leite, o mesmo creme de leite, de caixinha e 17% de gordura. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo entre os intervalos e depois eu acrescento o creme de leite. Mas, se você quiser aqui, também poderia fazer do mesmo jeito que eu fiz com o branco, já colocar o creme de leite e fazer tudo de uma vez. Mas não é uma regra, né, não é tão necessário como no branco, porque como eu disse, o branco ele queima mais fácil, o chocolate preto nem tanto. Agora aqui, aproveitando a quentura do chocolate, antes de colocar o creme de leite, eu adiciono a manteiga, que é uma quantidade bem pequena, apenas 5 gramas de manteiga, não é margarina, porque a margarina, ela contém água, que precisa ser a manteiga que ela tem a gordura aqui para o chocolate. A manteiga no ganache, ela vai trazer uma maleabilidade para o recheio. Quando a gente cortar a fatia do bolo, vai ter uma ganache bem macia. Finalizo o meu ganache aqui com um mixer também, do mesmo jeito que eu fiz com o chocolate branco, mas já dá para perceber a textura dela um pouco mais firme do que aquela primeira ganache que eu fiz para a cobertura. E olha que o ganache que eu fiz para a cobertura, ele estava com uma proporção de creme de leite menor em relação ao chocolate do que essa daqui para o recheio. Então percebam bem a diferença. Os chocolates, né, o chocolate preto tem mais massa de cacau, tem menos gordura do que o chocolate branco, então naturalmente ele sempre fica mais firme do que o chocolate branco. Por isso que aqui eu coloquei manteiga, tá, para dar uma amaciada depois no recheio lá na fatia do bolo. E no chocolate branco eu não coloco essa manteiga, porque o chocolate branco já é naturalmente mais gordo. Cubro também com a folha de plástico em contato para ela ficar aqui em descanso, mas vai ser um descanso muito mais curto do que o ganache para decorar o bolo, para a cobertura. Se você quer essa textura mais lisa e acetinada que o mixer dá para ganache, mas você não tem o mixer, você pode utilizar um utensílio simples, aquele fuê de arame, que ele deixa a ganache mais lisa também, ou se você quiser usar o liquidificador ou processador, pode também, desde que estes equipamentos não estejam com cheiro de comida salgada, tempero, essas coisas. A batedeira não é recomendada utilizar, porque ela agrega ar e aí muda totalmente a textura da ganache. Agora eu vou fazer o ganache branco para o recheio. Aqui eu vou fazer em uma quantidade maior, porque o branco eu vou utilizar em duas camadas do bolo e o de chocolate preto eu vou usar apenas em uma. Aqui eu tenho 450 gramas de chocolate branco e eu vou adicionar 200 gramas de creme de leite. Vai ser o mesmo esquema, vou levar de tempos em tempos no micro-ondas, mexendo durante o intervalo e finalizo com o mixer. E aqui no ganache de chocolate branco para recheio, como vocês puderam perceber, e eu disse anteriormente também, não usa manteiga nele, porque o chocolate branco já tem bastante gordura. Vai ficar em descanso o mesmo tempo do ganache de chocolate preto até o momento de utilizar ele na montagem do bolo. Passadas 6 horas de descanso aqui do ganache do recheio, agora ele já está numa consistência mais cremosa. Não é uma consistência firme, porque firme mesmo ele só fica na geladeira, mas ele não está mais tão líquido a ponto dele escorrer pelas laterais da massa do bolo. E o ganache de chocolate preto, como eu disse antes, ele sempre fica um pouco mais firme. Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre ganaches é que eles precisam ficar em descanso em temperatura ambiente, de 6 a 12 horas pelo menos, dependendo da utilização. Se é para o recheio, ele pode ficar um pouco menos de tempo, se é para uma cobertura, ele fica um pouquinho mais de tempo. Se você mora numa região muito quente, que é o meu caso, aqui é muito calor, este ganache, seja para o recheio ou para a cobertura, ele sempre vai ficar mais molinho, mais cremoso mesmo, principalmente quando a gente usa manteiga no ganache, ele não endurece em temperatura ambiente. Mas mesmo assim, é importante respeitar este tempo, esta pré-cristalização do ganache em temperatura ambiente, porque isso faz com que você tenha segurança, depois que você monta o seu bolo, que o ganache vai para a geladeira, ele fica firme. E se você deixou ele descansando em temperatura ambiente, quando você tira o bolo, ele se mantém estável. Agora, se você não deixa ele descansando em temperatura ambiente, ele tem uma grande chance, depois que o bolo foi para a geladeira, que você recheou e decorou. Quando eu deixo ele exposto em temperatura ambiente, seja na hora de decorar, de transportar, de ficar exposto numa mesa de festa, ele pode se desestabilizar, tanto o recheio quanto a cobertura. E aqui eu já tenho a massa pronta, massa de chocolate versátil, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Essa massa aqui, como eu vou fazer três camadas de recheio, então eu preciso de quatro partes de massa, e todas elas eu deixei na mesma espessura, dois centímetros de espessura em cada placa de massa. É um pouquinho mais grosso do que um dedo. Aqui eu vou usar três palitos de bombom Kinder Bueno, um em cada camada de recheio, que eu vou quebrar em pedacinhos e colocar por cima do ganache de cada camada. Tenho também a minha calda simples de água e leite condensado, uma parte de leite condensado e a mesma parte de água. Não vai ao fogo, só coloca na bisnaga e agita. Aqui eu tenho a assadeira redonda, de 15 centímetros de diâmetro também, a mesma que a massa foi assada. Essa daqui tem 10 centímetros de altura, mas o bolo vai passar um pouquinho disso. Eu forro ela com a folha plástica, coloco a primeira parte de massa e coloco a calda. Aqui como eu padronizei o corte de todas as partes de massa, todas elas pesam 130 gramas a massa. Então a calda eu estou usando metade do peso da massa. Se a massa pesa 130, então eu estou montando o meu bolo na balança, eu estou colocando 65 gramas de calda. E essa sequência eu vou seguir em todas as partes, de massa e calda. Coloco metade do recheio de chocolate branco. E os bombons de kinder. Se você quiser caprichar um pouco mais na quantidade de bombons de kinder em cada camada de recheio, fica a sua escolha, o resultado será ainda melhor. Porém ele acaba aumentando um pouquinho mais o custo desse bolo, mas no final das contas, como eu estou colocando um pouquinho de bombom em cada camada, quando eu cortar a fatia, vai dar para sentir o sabor do bombom, fica super agradável e para mim já está bom. Aqui eu coloquei uma faixa de acetato para esticar um pouquinho mais a lateral da assadeira para dar segurança na montagem do bolo. Como eu sei que este recheio é estável, eu não faço barreira de contenção, mas fica a sua escolha. Caso você tenha este hábito na montagem, pode fazer como de costume. Nessa última parte de massa, eu coloco metade da calda na face da massa que vai ficar em contato com o recheio, e o restante da calda eu deixo para colocar na parte que ficará para cima. Cubra a assadeira com o plástico filme e leva o bolo para a geladeira por pelo menos 8 horas. E o bolo já está pronto e agora chegou a hora da decoração. E o bolo já está pronto. E os recheios super firmes e estruturados, porém bem cremosos. Eu começo colocando uma camada bem fininha de ganache branca no bolo, só mesmo para poder nivelar as camadas de recheio e também colar os possíveis gruminhos de massa de bolo, os farelinhos. Depois eu venho com uma camada um pouquinho mais grossa, que vai ser uma camada mais fofinha também de chocolate, para poder sustentar as raspinhas do chocolate branco. Essa é uma ganache simples, cremosa, para cobertura, que eu vou cobrir com raspinhas de chocolate. Se você quer uma ganache mais estruturada, daquelas que você coloca no saco de confeitar, ou até mesmo no bico, ou trabalha com a espátula de textura, precisa usar uma quantidade muito menor de creme de leite, pelo menos metade do que essa quantidade que eu utilizei. Para decorar a lateral do bolo, eu vou colocar raspinhas de chocolate branco, e essas raspinhas eu tirei direto da barra da forma mais simples que tem mesmo, passando a faca e tirando pedacinhos irregulares. Aqueles que saíram um pouquinho maiores, eu quebrei para que todos ficassem o tamanho mais próximo possível. A decoração fica a sua escolha, pode usar brigadeiros, fios de Nutella ou bombons de Kinder Bueno. O sabor fica dos deuses, molhadinho na medida certa e ele derrete na boca. E ao contrário do que possa parecer, ele não fica doce demais ou enjoativo. A ganache gelada, ela fica muito mais suave, menos doce do que um bolo de brigadeiro, por exemplo. Pode fazer sem medo, que eu tenho certeza que você vai gostar. O peso final deste bolo foi de 2,5 kg, já pronto, decorado. E por ser um bolo de ganache, ele dura muito bem na geladeira, até 7 dias, sempre bem tampadinho. E a boa notícia é que sim, ele pode ser congelado por até 30 dias no freezer. E até a próxima! E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela tá aparecendo mais algumas opções de bolos recheados festivos que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!